E aí galera do YouTube, beleza? O que que eu falo é noob? E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje galera, eu venho trazendo pra vocês aqui mais um unboxing do joguinho que eu peguei aí no leilão aí, um joguinho bom pra caramba, eu nunca joguei, então eu não podia deixar de passar essa oportunidade aí, pareci um bom, aí eu fui lá e adquiri. Então vamos abrir aqui, rapidão, fazer essa unboxing aí, eu peguei lá no leilão lá, no grupo do Facebook lá, deixei aqui de lado, tá aqui. Então tá aqui galera, Red Dead Redemption, aí PS3, jogo bom pra caramba, eu nunca joguei esse jogo, vou ter a oportunidade de jogar ele agora. Agora, então tá aqui a frente e a traseira, um jogadorinho aqui né, de 1 a 16, HD 1080p do Ashok 3, é isso aí. Então mais uma vez ó, a frente do jogo, tá aí bonitinho, vamos abrir aqui, vamos ó, joguinho ó, tá aqui, vamos ver, a mídia, tá zerado, tá aí ó, zerado a mídia, bonitão mesmo. Oh, ô, joguinorzinho né, Himadinha, changa, trozo, balutinha, joguinho ó, tomba no 50p do России, deixa eu When King Ivan redemption,変 sol, que é quegranda que ele 해 um jogo. Mangou, fog問 é pra ir embora, então manda aqui pra o que estão indo, ele tá aqui, tem mir можно. aqui, co-op e tal, não recordo nem nada, vai falando do Maxpn3 aí, que já foi lançado, então era isso aí galera, era um box rapidinho aqui, do Hard Dead Redemption, aqui pro PS3, agora eu vou ter aí o prazer de jogar esse jogão aí, que eu nunca joguei, todo mundo fala super bem desse jogo também né, então é isso aí, o que estiver chegando agora e gostou dos meus vídeos aí, se inscreva no canal aí, deixa um like, o meu canal é assim, é um box assim, eu pego muito jogo aí, leilão em grupo, facebook, troca com os amigos aí, e pego coisas antigas, consoles retro aí, de vez em quando aí faço uns gameplay e tal, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, pra ficar por dentro e deixe dos próximos vídeos, beleza galera? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, falou!